Atenção, presta bem atenção no que eu vou falar pra você agora. Uma motobrois foi recuperada na rua Motor de Itaba, no município de Trisidela do Vale. Ao meu lado está o Tenente Neres, ele que fez a condução deste veículo, trouxe pra cá pra delegacia, fez tudo que a Polícia Militar deveria fazer, mas eu vou perguntar como foi e quando foi que vocês encontraram esta motocicleta? Bom, ontem nós, há vários dias na verdade, nós recebemos informes a respeito de um indivíduo lá de Trisidela do Vale, da Rua do Campo, que na verdade ele é oriundo de Tum Tum, saiu do Brasil há pouco tempo, que ele estaria rondando, transitando nessa motocicleta, sem plaga, que seria produto de um roubo. E aí fizemos várias incursões ontem e à noite conseguimos avistar o mesmo na motocicleta, ele tentou se evadir da guardição, escondeu a motocicleta na beira do rio e se evadiu, se amizou dentro de uma casa. Fizemos a abordagem ao mesmo e conseguimos encontrar a motocicleta que estava escondida, que tinha sido escondida por ele. Na ocasião ele disse que tinha um comparsa que tinha assaltado, que ele só tinha guardado a moto, porém eu conduzimos a delegacia e fizemos o procedimento. Assim que consultamos a motocicleta pelo chassi, vimos que ela era de São José dos Basílios, ela era produto de roubo furto na época. Então apresentamos a DP, tanto a motocicleta quanto o indivíduo. Tenente Neres agora é muita ousadia. Cara, pega uma moto, produto de furto, produto de roubo, algo do tipo, anda nela sem placa, ainda fica dando uma de gostosão aqui na região, como se fosse terra sem lei. Mas a polícia está aqui para coibir tudo isso. De fato, ele estaria oferecendo essa motocicleta há vários dias por 500 reais. 500 reais? 500 reais nas imediações ali da Rua do Campo, o motor de tábua, ali no centro comercial de Trisdela do Vale, há vários dias, só que a população que nos ajuda bastante com informações, viu que uma motocicleta nesse valor seria de fato produto de roubo ou furto. Então nos repassaram as informações necessárias e fizemos a abordagem ao mesmo. Alguma avaria na motocicleta? Poucas avarias nas manetes, a placa que foi arrancada, mas independente disso, uma moto recuperada e uma vítima que vai ser ressarcido.